Olá, crianças! Vamos agora para mais uma atividade do nosso livro de matemática da turminha do segundo ano. E hoje nós vamos para a página 121, que diz assim, falando de você, falando de você. Meu dia a dia, o calendário egípcio é considerado o primeiro calendário da história da humanidade. Acredita-se que esse calendário tinha surgido por volta de 3.000 a.C., criado pelos egípcios, que tinham o sol como referência. Nesse calendário, o ano começava com a enchente anual do rio Nilo e tinha 365 dias divididos em 12 meses e 30 dias, mais 5 dias de festa para comemorar o aniversário dos deuses Osíris, Oros, Ísis, Néftes e Sete. Olha só, essa aqui é uma pintura, tá certo? Que mostrava a fertilidade do solo, né? Da terra lá no rio Nilo, lá no Egito, onde tem as pirâmides do Egito, né? E aí fala um pouquinho da história do calendário, como é que ele surgiu. Que ele surgiu lá no Egito, lá naquela época, antes mesmo de Jesus nascer, viu gente? Faz muito tempo, né? E aí ele foi se modificando e se adaptando à nossa realidade de hoje. Com números organizadinhos, enquadradinhos, todo direitinho. Aí acabou ficando assim, ó. Atualmente é assim, né? Mais ou menos assim o nosso calendário. Certo? Aí ele pode variar de cor, de tamanho, de formas. E aqui embaixo tem algumas perguntinhas, que dizem assim. 1. Observe o calendário desse ano e complete a frase. Hoje é... Que dia, que mês e que ano? Você vai escrever aqui o dia, o mês e o ano, aqui nessa linha. 2. A cada dia durante uma semana, a cada dia durante uma semana, registre no caderno, na sua rotina, contando o que você fez e o que mais gostou de fazer. Não se esqueça de anotar as datas e os horários. 3. Complete a frase. Você vai completar aqui com as horas, tá certo? E o vento, gente. Eita! 2, né? Vamos voltar aqui pra 2. A 2, você vai anotar no caderno, a partir de hoje, o dia e a hora da atividade durante 7 dias, uma atividade e a hora da atividade que você fez, que você mais gostou. Ai, tia, eu gostei de assistir televisão? Aí você vai anotar a hora que você assistiu e o dia. Dia e a hora, tá bom? E aqui na questão 3, né? Você acorda que horas? Você vai colocar aqui. O nosso horário da escola. Qual é a hora que você chega e qual é a hora que você sai. E, geralmente, almoço às... A hora do almoço, ó. Que horas você almoça? Você bota aqui. E a hora que você janta, você coloca aqui. Tá certo? E essa é a nossa atividade de hoje, que vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau.